olá verdade coisa tudo bem com vocês hoje tem resenha de um produto sensacional da marca e quer que faz tempo que eu não uso esses produtos eu já trouxe é semana passada um produto também que eu usei é que foi daquelas minhas compras que eu fiz e achei e resolvi trazer para vocês se eu não me engano eu acho que foi o de mandioca eu trouxe resenha para vocês vou deixar aqui na descrição do vídeo mas antes de falar sobre essa maravilha desse produto vamos claro né dá like nesse vídeo se inscreve no canal ativar esta sineta e me segue lá no meu instar que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês e tá tendo vários réus legais então segue lá porque de vez eu me esqueço de postar aqui tá bom então vamos falar um pouquinho sobre antibacteriano da e quer é é cosméticos ela é um banho de óleos máscara reconstrutora antibacteriana e fugir cida hidratação e crescimento anti ressecamento e quebra auxílio combate a caspa controlando a oleosidade para todos os tipos de cabelo é esse daqui o óleo de ressinó para vocês tá ele contém biotina e de poder não ele fala que ele é um antibacteriano bom para começar a gente lava nosso cabelo com xampu eu gosto muito de usar o xampu mais neutro para lavar os cabelos certo tinha todo o excesso de água da toalha faço minha mexa mexa aí né vovando bem o cabelo com toda aquela delicadeza do mundo e luva bem o cabelo e deixou agir de 5 a 10 minutos e chavo condiciono passo protetor térmico e finalizo com a minha escova rotativa e venho com a minha toquinha e resultado olha o brilho deste cabelo resultado sempre excelente cabelo bem hidratado bem fortalecido bem nutrido porque essa bonitinha aqui me deu uma senhora nutrição nos fios tá nutriu bastante além da maciez e brilho que ela deu no cabelo tá como já falei vocês ela é um antibacteriano e contém óleo de rícino é um novo óleo de rícino ácido antibacteriano banho de olhos e quer com biotina e depantenol é rico em ômega 6 e 9 ácidos graxos e vitamina e nutre hidrata profundamente os fios combate o ressecamento o envelhecimento precoce reduz a queda por quebra e formação de pontas duplas e o frizz células cutícula da fibra controla o volume e mantém o equilíbrio do ph dos cabelos poderoso antibacteriano e fugicida auxilia no tratamento de irritações no couro cabeludo combate a dermatite seborreica e a caspa estimula o brilho dos cabelos e auxilia no crescimento forte e saudável a máscara reconstrutora óleo de rícino antibacteriano e que quer com biotina e depantenol restaura e repara profundamente os cabelos hidratando e combatendo a queda e o ressecamento eliminando 99,9 por cento de bactérias e fungos promove maciezos dosidade e extra brilho nos fios olha que maravilha tem um pote desse sensacional é essa já é a segunda máscara que eu trago para vocês né é antibacteriana a primeira eu acho que foi da soft hair que eu uso e amo muito tem um kit completo vou deixar aqui para vocês e essa aqui me surpreendeu bastante é uma máscara antes embora será desembaraçante você consegue é desbraçar o cabelo com ela desse logo na ela na aplicação você já sente realmente o cabelo bem macio quando você enxágua desmaia os fios é sensacional fora o cheirinho que ela tem cheiro maravilhoso não é uma massa consistente que se eu vir aqui ela vai cair no chão não é mais consistente mas ela tem aquele aspecto de massa bem oleosa e a gente sabe que o óleo de rícino ele é ideal para fortalecer e auxiliar no crescimento do cabelo além desse todo o benefício dessa máscara gente eu comprei essa máscara para quem mora aqui em salvador na bel salvador e eu paguei nela se não me engano 14 99 tá por ela ser de uma marca profissional que geralmente eu vejo da salão eu achei bem baratinha e resolvi trazer para vocês fazia tempo que eu não usava nada aí quer muito tempo né eu achei interessante e ela tem shampoo e condicionador também você pode aí montar o seu kit né e ter cabelos lindos saudáveis olha ó e sensacional olha isso de cabelo né então tá aqui para vocês tá máscara antibacteriana da e quer óleo de rícino biotina hidropanol mais uma dica da lili para vocês se gostaram não se esquece de se inscrever no canal no canal da like ativar essa pedacineta e até o próximo vídeo tchau